Dá uma olhada, ela dorme na sofrência, minha gente, sabe que ela tá sofrendo, vocês não tão dando um gostei no vídeo, ó, dá um like pra Rebeca, gente, ela dorme na sofrência, olha isso aqui, que coisa mais fofa. E o cabelo dela tá ficando clarinho, né, e tá dormindo na sofrência, aí na hora que ela acordar, eu vou dar a mamadeira pra ela, aí ó, coisa mais fofa. Oi, gente, tudo bom? Eu vou começar a fazer uns vídeos assim, meio sem muito planejamento, sem muita maquiagem, sem nada, pra vocês verem como é que é minha rotina aqui do dia, tá? Tá? Então, já que eu sei que vocês querem vídeos assim, sobre a Rebeca, etc. Rebeca está lá na sofrência, dormindo, e agora eu estou mostrando, deixa eu mostrar pra vocês, olha só essa caixa que eu comprei das fraldas, eu não me canso de falar dessas fraldas, porque são as fraldas que eu gosto mesmo. Eu fui lá na Babys R Us, e daí eu comprei, ó, eu comprei essa caixa que vem dois prints que eles falam diferentes, tá vendo, ó, número 1, e eu acho que ela já tá indo aqui, ó, ela já tá entrando na, ela já tá entrando no número 2 já, daqui a pouco. Daí eu paguei 25 dólares a caixa, e a outra saia com 40% de desconto. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, ela tá aqui, todas essas roupas, com essas etiquetas, são roupas que eu ainda não usei nela. Ela tá numa fase de que a newborn tá pequena, e a de 0 a 3 tá grande. Então, tá meio assim, confuso pra vestir ela. Eu tenho aqui algumas, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, eu organizei assim, mais ou menos, tá vendo? Peraí, deixa eu virar a câmera. Ó, eu organizei assim, os macacõezinhos dela, compridos, esses daqui são mais grossos. Aí tem as meias que, meu, é uma coisa mais inútil, impossível, são meias, um cabelo da mãe, aqui. E esses são os curtos, os macacõezinhos curtos, esse daqui eu ia pôr nela, mas aí eu desisti. Aí, aqui são os conjuntinhos, aí tem esse conjuntinho que vocês já viram, aí tem esse conjuntinho aqui, que vem com essa touca, aí tem esse daqui, e tem esse daqui, que vocês já conhecem também. Então, aí o trocador que eu já mostrei pra vocês, eu preciso de um travesseirinho pra colocar aqui. Gente, eu ainda aguardei o negócio do umbigo dela, tá ali, ó. Então, essa fase das roupas, que a newborn tá pequena e a outra tá grande, tá complicado, então fica tudo meio folgado nela, sabe? Mas é por isso que ela tá dormindo lá naquela sofrência, sabe? Bom, eu vou almoçar agora, aproveitar que ela tá dormindo, eu vou fazer um macarrão rápido, mas eu queria mostrar mesmo pra vocês, falar pra vocês esse negócio da transição das roupas. Porque as roupas, o bebê cresce, o bebê espicha, só que ela ainda não tá servindo nas roupas de zero a três, então, ela usou newborn até uns dois meses, né? Até quase dois meses agora. Eu cheguei a mostrar pra vocês os macacõezinhos curtos que eu tinha comprado, né? Aí, ó, ela continua na sofrência. Presta atenção. Coisa fofa. A mamadeira dela já tá aqui quando ela acordar, ela continua nas quatro ounces. Eu tenho feito o pump, né, e deixado preparado pra ela. Às vezes eu dou meu peito também, mas é que no peito ela demora mais pra mamar e ela mama menos. Então, eu não tenho como controlar quanto ela mama. Por isso que eu resolvi fazer a mamadeira, tá? Mas ela tá indo super bem. Agora ela tá lá na sofrência dormindo, eu vou aproveitar pra comer, tá? Eu vou comer, então, enquanto ela dorme. Gente, se vocês não se importarem de eu fazer os vlogs assim, desse jeito mesmo, sem maquiagem, toda vida real, deixa aqui nos comentários pra eu saber, então. Porque aí eu vou começar a gravar mais vídeos pra vocês, pelo meu celular mesmo. Se vocês quiserem acompanhar um pouco da minha rotina diária, porque isso exige menos tempo que eu fique editando, assim, no computador. E aí eu vou conseguir colocar mais vezes vídeos. Essa foi uma dica da minha amiga Josi. Se você ainda não é inscrito no canal dela, se inscreve. O canal dela é Josi Daresbar. Ela falou, Vanessa, grava com o seu celular mesmo, o seu dia a dia. Aí eu quero ver a Rebeca e você não mostra. Então, eu tô seguindo o seu conselho. Tá, Josi? E vou fazer assim com o celular mesmo. Se vocês não se importarem, se vocês gostam mesmo de só vídeos simples, mas que eu mostre, assim, o que eu tenho feito, por favor, deixa o seu like aqui pra mim e deixa aqui nos comentários também se tá ok pra vocês os vídeos desse jeito, tá? Se você tá chegando agora no meu canal, vou te convidar a se inscrever, então. Se você concordou, ó, já deixa o seu like e já se inscreve aqui também, tá bom? Então, vou comer antes que ela acorda, gente, porque ela tá quase acordando. Já esquentei aqui, vou pegar o macarrão, vamos fazer uma mistura, porque é assim, ó. Mãe, é a última que tem vez, depois que o filho nasce. Essa é a realidade sobre a maternidade. Você só come quando dá tempo, tá? Então, assim, mais uma coisa que eu preciso dizer sobre a realidade, da realidade sobre a maternidade. Você só come quando der tempo, não é quando você quer, né? Mas tá tudo muito proveitoso. Eu tô gostando, assim, desses momentos. Eu tô curtindo agora esses momentos, mais do que o primeiro mês, na verdade. Ela tem acordado ainda, agora ela começou a acordar de novo de madrugada, uma vez. Mas é normal, né? Porque os bebês vão e voltam até ela atingir, assim, um pouquinho. Eu sei que nunca mais ela vai dormir, que a gente nunca mais vai dormir, né? Como a gente dormia antes, tá? Então, esteja preparado pra não dormir mais como você dormia antes de estar grávida e ter um filho. Enfim, se você está grávida, as pessoas me falavam, aproveita para dormir agora, porque depois não dorme mais. Aí eu amazena, dorme sim. Aproveita pra dormir enquanto você está grávida. Vamos lá, vou comer e vou comer. A senhora acordou? É? A senhora acordou? Não. Só porque minha comida está pronta? É isso mesmo? É? A senhora acordou? Quer a chupeta? Ela é tão fofinha com essa chupeta. Ai, filha. Hein? O que é essa cara? Olha lá. O que é essa carinha? Oi. Espreguiça, meu amor. Espreguiça. A mamãe está falando com você. A mamãe está falando com você. É, mamãe. É? Bom dia. Bom dia. Olha quem está interessado. Olha quando a mamãe fala. A mamãe está falando com você. É? Eu sei. Eu sei. Eu sei. É a Luna. É complicado, gente. Cachorro, criança. Ah, meu Deus. Foi embora. Ah, mamãe. Não é mãe. Ixi, gente. Desculpa. É para quem não dá o like. É isso aí que acontece. Né, filha? Isso mesmo. Isso mesmo. Bota para quebrar. Vou trocar aqui, ó. Essa fraldinha. Fala. Tchau, gente. Deixa seu like, senão eu choro. Pede um like, filha. Pede um like. Como pede um like assim? Deixou a mamãe comer, né? Deixou a mamãe comer. Gente, sabe o que está acontecendo? Eu fico falando com a Rebeca assim, mas é porque eu falava com a Luna, assim. Aí a Luna, acho que eu estou falando com ela, coitadinha. É, nós vamos comer? Vamos, agora é a sua vez. Agora é a sua vez. E é a sua vez, minha filha. A Luna, ela está meio estranha, assim. Né, filha? Hein? Olha como ela me olha. Vamos comer? Fala. Tchau, pessoal, que agora eu vou comer. Deixa um like aí para mim, por favor. Se inscreve no canal. Isso. Muito bem. Dá uma risada para trazer ao público. Isso, filha. Pede para se inscrever no canal. Se inscreve, gente. Se inscreve. Muito bem. Dê-te o like. Pede um like. Pede um like no vídeo. Hã? Isso. Pede o like. Pede esse like para a mamãe. Cadê o like da Rebeca? Cadê o like da Rebeca? É? Vamos comer? Vamos? Então, vamos. Tchau, pessoal. Tchau. Te amo, minha filha. Te amo. Te amo, te amo. Meu amor. Ai, 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 meu amor. Ai, como que eu vou desligar essa câmera? Coisa linda. Coisa linda. Te amo. Hã? Pede o like. Meu amor. Hã? Hã? Tchau, tchau. Tchau, tchau.